Bola em jogo pra você ligado no Isto é futebol Começa o segundo tempo, Pedro Modificado o time foi Bateu, Júlio Júlio Passe, Júlio Bola no meio não, hein? Dominou, passou a bola A ponta lá falta para o Shakhtar Ah, beleza Ah tá, foi o que? Ah Ah tá, susto Vamos lá Calma, Matheus, calma, Matheus Já tocou errado e agora ele cometeu a pau Ele vai tomar cartão Certíssimo Amarelo pra Matheus Já anoitece aqui no Recife Já anoiteceu completamente aqui no Recife Começou no início da tarde e agora já caminhou pelo pôr do sol O pôr do sol lindo Até ainda tá tendo um pouco do pôr do sol ainda Ele tá tendo até um pouco da lua ali E o jogo está rolando Kleber Tira Túlio foi quem tirou Dominou Cruzamento feito, a bola passa não Feitamento feito, a bola desenhada novamente Vamos lá Matheus Matou direto, Júlio Vai cobrir, Júlio? Será que vai cobrir? Não Fernando foi quem tentou ir cobrir o Júlio Aqui, aqui, o meio, aqui, ó Pedro Cabeçada, tira Miqueias vai voltar pra quadra Miqueias Júlio, Júlio, Júlio Júlio, bateu, Júlio Anda pra fora O goleiro Fernando vai sair do arremesso Sai do arremesso, goleiro Fernando Vamos dar a bola agora Tiago Matheus Um, recuou não, recuou não Agora se tocar de novo, vai ser recu Se tocar de novo, vai ser recu Tocou de novo, a bola passa Agora que passa na quadra Bola passa e saiu Toque errado feito, agora vai cruzar Bola passa Restam 20 dias para a abertura da Liga Amadora Não, não ouvi não Não ouvi mão nenhuma não, segue Segue, o lance da Márcia O lance da Márcia da Conceição A árbitra de Areias aqui Que apita as partidas Teve no seu histórico, pelo menos aqui na Silvagem Teve a decisão da Taça Sabatim E também a decisão As decisões da Taça PFS E da Copa da Lavadeira Ela agora está aqui, apitando a Vistoso Entre Fênix, Roseiro e Shakhtar de Areia 7 e 1 para o Shakhtar Dominou de novo agora o passe Eduardo Eduardo tocou Pedro Mau Túlio Túlio no combate Na marcação E Márcia Apenas Diz que não houve nada O lance é dela, meu amigo O lance é dela, meus amigos Rede TBS O mundo nos ama Isto é o Futebol Cobertura de Completas Emoções Você só vem aqui Tudo que você acompanha aqui De futebol, futsal Você acompanha aqui com a gente A bola dominando agora novamente Agora Miqueias Túlio passou Ele ficou marcado Agora a bola volta para ele Túlio Toca Túlio Voltou de novo Saiu Tocou Kleber Kleber Foi ele, Matheus Pedro, Matheus Túlio Na marcação de Thiago Meizo Passe Miqueias Túlio Vai fazer a batida mesmo Na alta Bola dominada Tá tendo até agora Tá tendo até É Bateria Toque de bateria Não sei se você ouve Eu não sei Eduardo E amanhã Domingo Amanhã no domingo Vai ter o jogo Entre Jaguari Real Madrid Cabo Amanhã Jaguari Real Cabo Pra você Jaguari Real Cabo Amanhã Pra você Se acompanhando Todas as emoções Aqui no Isto UFTBOL Junto com a Rede TBS Bola dominada Toque Nossa Bola tocada Júlio O passe Feito O nome do Cleber Leite Pedro Pra cima De Mason Mason Vai no combate Mason Vai no combate E a bola Saiu Foi o Kaká Que tava no combate Com Mason Vai fazer o gol Júlio A defesa De Júlio Boa defesa De Júlio Cobrança Feita A bola Volta Túlio Fica Que é bom Pra Mason Miquel Volta Tocou novamente A bola Pra Túlio Perdeu Agora Quem sabe Agora Algo de Fênix Pedro Bateu Perdeu Opa Perdeu Agora Kaká Tá aí Lá na bola Kaká Bateu Desvia Fora É canto Túlio Foi fazer Um drible Do chapéu Olha a categoria Pra cima Do Pedro Levantamento Feito A bola Dominar Kaká Kaká Domino Veio ali No combate Agora Miquel Tocou Pra Kleber Kaká Kleber Kleber Ainda Kleber Júlio Júlio Pedro Bom toque Mas chegou Na frente Túlio Mezzo Tocou Pra Miquel Bateu Miquel Júlio Pedro De Trivela Pra Eduardo Tenta Caneta Tocou Lindo Pra Kaká Mesmo Kaká Perdeu Agora Túlio Vai fazer O toque E o gol Perde a chance De Miquel Também Tava lá em cima Kleber Tava em cima Também Kleber Eu não vou dizer Que perdeu o gol Porque Kleber Tava lá em cima Também Foi forte A marcação De Kleber Vamos lá O foco O foco é no jogo O foco é no jogo Qualquer hora A qualquer hora Pode acontecer O gol A qualquer hora Pode acontecer Um gol Um gol Febreço 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 A bola Vai matar No peito Inversão Na mão De Fernando Opa Ele se chocou com a trave Meu Deus Ele jogou pra mim Eu corro o risco De qualquer forma Também Sete é um pro Shakta Ainda Ainda Sete é um pro Shakta Júlio Bateu Júlio Gol Pra fora Túlio Mezo A bola dominada Feito Bola dominada Levantamento Feito Matando Pedro Eduardo Pedro Voltou de novo Pra Eduardo Perdeu Feito agora No ataque A bola passa Tiago vai pra quadra Tiago vai pra quadra Brito também vai pra quadra Mezo já domina Mezo Meu Deus Eu quero ver o lance Bateu Bateu mesmo Júlio Tá bem até agora Júlio Apesar da derrota Porque negão Foi ele que sofreu sete gols Tá bem até Júlio Digamos que seja até o lucro Digamos Dez minutos e cinco De filmagem A bola dominada A bola dominada Agora o passe Mal feito Não Tava falando isso Saiu Não dá pra ver a bola Não Quero ver a bola Tô vindo pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Cúlio saiu Tenta o lance Desistindo da jogada Dominou Passou a bola Passe mal feito A chegada Pedro Pedro Olha o passe feito Dobelou Tocou Toque novamente Mal feito A bola passa A partida segue No momento Sete a um Pro Shakhtar Primeiro tempo Teve oito gols Sete o sete Pro Shakhtar E o do Fênix E nesse segundo tempo Não tá tendo nada Não houve nenhuma falta Não Dominou a bola Passe mal feito Tocou Bicacá Vai fazer o toque Cacá Vai fazer a batida Cacá Pedro Parece que o goleiro Caco Vai entrar Eu acho Eu acho E também tem Jó Aqui Na frente De Calcanhar Vai fazer o gol Fernando Pedro saiu Pedro saiu Pena vai pra quadra Agora também Jó entrou no lugar De Pedro E Pena vai entrar Doze minutos e sete Doze minutos e sete Os caras gritam Os caras gritam Esse é o futsal Amigo Esse é o futsal Os caras adoram Grito Bateu pro gol Na trave Na trave Rebote Não tocou Vai fazer o toque Driblou Perde Vem o Fênix O jogo tá corrido O jogo não tá paralisado não O jogo tá Aquele Tá aquele Corre Corre A chegada Não houve nada não E a bola saiu Mais ou menos Os setenta e cinco por cento De De bola rolando Se eu não me engano Porque parece que tá com Setenta e cinco por cento De bola rolando Maison A bola tá rolando aqui Pena veio pra cima Foi pra cima É falta em cima de Pena Amarelo pra Maison Que veio com aquela cara Mas também não questiona muito Vai virar a cobrança Kleber Leite Kleber Gol Kleber Do Fênix Diminui o Fênix Bola rolando pra você A bola tocada Breto O Fênix Agora parece que acordou O Toque Feita a bola Dominada Fez o passe Matado feito Meso Meso Bateu Júlio É o campeão Da Copa Força Jovem Universal 2014 Que é o Fênix Contra o Chata E aí o dobe da bola Vai fazer o gol O Fênix Perde O Kaká Perdeu E o Shakta Que é o campeão Da Taça PFS 2016 Bora aí o gol Vai pintar Fernando O campeão Da Copa Fênix Otaú O campeão Da Copa Força Jovem Universal 2014 A bola batida direta Pro gol O gol É do campeão Da Taça PFS Gol Do Shakta Brito Número 11 Jogo Tá tão corrido Que eu não quero nem falar Olha a batida De novo Tempo técnico Para o Shakta Vamos ver o tempo técnico Do Shakta No momento 8 a 12 Para o Shakta Na TBS Fernando Fique calma essas bolas Observa Tá ficando sempre mês Outro ano Daqui atrás Finge que dá Começa o jogo Não tem precisão Da gente tá correndo Desse jeito não Acalma o jogo É devolver a bola Pra eles Desse jeito Entendeu Finge que dá Joga aqui na aula Já começa o jogo Acalma o jogo Não pressa não 8 a 12 Em plantar Fica se a gente tá correndo Desse jeito não Está quanto jogo? 8 a 2 15 minutos Muito bem É agora sim Agora sim Já que vai ter o reinício Rapidinho Vamos lá Esse é o campeão Da Copa FJU Que é o Fênix Campeão da Força Jove Aniversal 2014 E Contra o campeão Da Taça PFS De futsal 2016 Que é Shakta de Areias Coitad Agora sim Eu falei Numa boa O campeão da Copa FJU Contra o campeão Da Taça PFS Os dois favoritos Ao título da Liga Amadora O Fênix também Tem um time muito forte Também E a falta Pro Shakta A falta é pro Shakta Mesmo na cobrança Ele tá aqui de meu lado Mesmo bateu Júlio Toque Bola dominada Calcanhar Reventou a saída Quis jogo Bola do Shakta Bola do Shakta 17 minutos e 30 De filmagem Aí o toque pro meio O desespero De Lissandro Patricio É claro aqui É claro Chegou Era pra ter empurrado A bola assim E não empurrou E não empurrou Perdeu o gol Toca Júlio Tocou lá 18 minutos de filmagem 18 minutos e 17 De filmagem De gravação De gravação Meu Deus A bola tocada agora de novo Miqueias Brito foi pra cima Bola desviada aqui Número 5 Número 5 É Leco Tocou atrás pra Maison Nossa É falta A nova falta em cima E cartão agora Não vi pra quem Mas a falta em cima de Maison Parece que tem 3 voltas Parece O jogo está sendo encerrado já Tocou Bateu Gol Maison Gol Do Shakta Tem que esperar Não Seguiu Vai fazer o gol Vai fazer o gol Desvia do goleiro Não vi não Não vi de fio não Tega o saio e botou o Renan Tenta a caneta Passe 9 a 2 9 a 2 Túlio É 2 contra o Brito vai fazer Pra fora Golaço de pena Golaço de pena GOL Do Fênix Um golaço 9 a 3 Né 9 a 3 Correto Golaço de pena Matou no pé de Tocô Que categoria Mandou pro fundo Do Barbante Dominou de novo agora Contra o ataque Dominou da bola Vem chegando Me ques Talvanes Na verdade Talvanes Me ques Tá fora Talvanes Dominou da bola Pra fazer o levantamento Pra fazer o levantamento Agora chega Da Brito Marcia 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 Calcão É bom Cruzamento Levantamento Feito mal Agora o passe Já perdeu Já perdeu A bola saiu Agora vai ter o tempo Agora vai ter o tempo Agora Vai ser broca Vamos ver agora O tempo técnico Fazer silêncio aqui No momento do Onde é futebol 9 a 3 Só tem Você demorou Você demorou Vamos 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 jogar 1-2 Vem Bora jogar 1-2 Vocês tem habilidade Pra jogar 1-2 Vocês tem habilidade Pra jogar 1-2 Não tem Mas vai jogar 1-2 É melhor Que ele tá jogando mais fácil Agora tá chegando Não tem facilidade Tá com a sua Ok É 21 minutos aqui Bora lá Bora Oxi A balenada É do goleiro Goleiro do Fênix Define Define Fênix é o jogo Volta pra bola em julho É mesmo feito agora Dominando a bola Passa E feito agora Batida Kaku Que volta pra quadra Bateu direto Meizo Meu Josias agora em quadra Josias Ei Sapucaia Segue o jogo Segue o jogo Dome da bola Toque Dome dori do Agora vai fazer 1-2 Fez 1-2 1-2 Aí ó 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Tira de túlio Tira o túlio Dome dori de novo Bateu Brito Júlio Meizo Brito Bateu direto Desvia a bola do Shakhtar Estamos chegando já no fim deste jogo Segue no momento da partida 9 a 13 para a equipe do Shakhtar de Areias Shakhtar novamente vencendo Agora é no amistoso E você acompanha aqui as emoções Tá chegando ao desvio Não Domino Passa o alfeito Domina Agora vai pintar o gol Não Meso bateu Júlio E caiu no chão Ainda Leco 24 minutos O doco é feito pra Caco Domino O avião passando aqui Caco O avião pra cá O avião passando lá em cima Antes Túlio Túlio Tendo ir pra cima Josias Josias Último gol Que caralho Domingo Agora vai fazer o toque Perdeu Leco Agora dominar São 4 contra 1 Vai fazer o gol Do Fênix Gol Redor Gol Do Fênix Um quarto gol 9 a 4 para o Shakhtar 9 a 4 para o Shakhtar Dominou Caco Fênix Fênix deu uma melhorada no jogo Deu uma melhorada O toque pro meio O bala saiu Júlio até Contribuiu pelo menos Pra essa diminuição No placar Meu Deus E agora fogos Aqui também Seria melhor Quando tivesse Campeonato Por aqui novamente Mas acabou o jogo Verde Jogo Verde Jogo Aqui E areia As 9 para o Shakhtar 4 para o Fênix Cerramos aqui a gravação Um forte abraço Obrigado a todos Isto é futebol E rede TBS Juntos pelo futsal Pernambucano Uma boa noite a todos E até domingo